2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 9 e 10 diz a palavra Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos e irmãs, todos nós temos as nossas limitações e muitas vezes enfrentamos situações que deixam evidentes essa nossa fraqueza. É comum passarmos por obstáculos financeiros, por problemas em nossos relacionamentos, em nosso convívio familiar, e tudo isso muitas vezes nos deixam impotentes para fazer muitas coisas. E acabamos por colocar a prova nossa própria capacidade de superar esses desafios. Deus gosta de usar pessoas fracas, mas pessoas que assumam suas fraquezas diante do Pai que está no céu. sim, não aquelas pessoas fracas que vivem colocando desculpas e justificativas para tudo, não, não são essas pessoas que Deus gosta de usar. Deus viu nossa fraqueza como uma oportunidade para que Ele realize Sua vontade através de nós, para que Ele realize a Sua vontade em nossas vidas. E é nesse momento que imaginamos que Deus está interessado apenas em usar nossas habilidades. Acredite, Ele também quer usar nossos defeitos. Sim, nossas debilidades. Meus irmãos, tenhamos a certeza de uma coisa, Deus não permitiu as suas fraquezas por acaso. O que Ele quer, o que Deus quer, é que o poder dEle se manifeste através de sua vida. Em Gênesis, capítulo 12, diz que Deus chama o homem que para alguns seriam velho demais, chamado Abraão, para se tornar patriarca de Israel. Abraão, e além disso, sua mulher era estéreo, olha só quantas fraquezas em uma única pessoa. Mas Abraão, Abraão não colocou nenhuma desculpa e nenhuma justificativa, mesmo diante de todas as dificuldades. Abraão, ele ouve o chamado de Deus. E então, o Senhor usa a vida dEle para dar início a uma nação. A nação eleita. A nação separada para Deus. Deus também permite que um menino de 17 anos, que as pessoas achavam que era jovem demais, enfrente um gigante e se torne o maior rei que Israel já teve. Porque enquanto as pessoas viam a fraqueza de Davi diante de Golias, Davi olhava para o poder de Deus. O poder que mesmo diante de suas fraquezas seria aperfeiçoado na vida dele. Isso nos diz que não importa o quanto você se sinta fraco, meus irmãos. Deus, Deus, Deus pode te fortalecer. Deus pode te capacitar para lidar com qualquer situação que se levante contra você, contra sua família, contra os seus. Deus. Jamais esqueçamos que Ele é Deus. E que todo o poder pertence a Ele. Para Deus não existem possíveis. Admito as suas fraquezas. Confesse e reconheça as suas imperfeições. E a partir daí, Deus então usará a sua vida e te dará a tão esperada vitória. Então nós clamamos, Senhor, vinde ao nosso encontro. E fazei-me, mesmo diante de todas as minhas fraquezas, um instrumento da Tua vontade. Senhor, nós reconhecemos e nos alegramos, mesmo com todas as nossas fraquezas. Então eu peço que o Senhor use a minha vida. Pois eu sei que o Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Toma a minha vida em Tuas mãos. Nesse exato momento eu coloco a Teu dispor minhas habilidades, meus conhecimentos e também os meus defeitos. Deus, que eu aprenda a depender somente do Senhor e a não me tornar arrogante quando depender de Ti. Amém.